Beleza galera, hoje é dia 8 de dezembro de 2017, dia da justiça e vou aproveitar aqui o embalo para falar sobre o que está acontecendo lá rapidamente lá na mudança da embaixada lá dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Imagina que a gente está aqui no nosso país do Brasilzão e aí a gente faz o seguinte, a seguinte proposta, todos os conservadores do país vão morar no estado do Espírito Santo. Por que eu estou usando o Espírito Santo? Porque é um dos menores estados brasileiros aí. Então é pequenininho. Todos os conservadores do Brasil vão morar lá no estado do Espírito Santo e o resto do Brasil, os comunistas podem ficar por aí. Podem fazer o que quiser por aí. Aí, sabe o que vai acontecer? Os comunistas não vão aceitar. Eles vão querer ficar também no Espírito Santo. Porque a intenção deles é dominar tudo. E é isso que acontece lá na Palestina com Israel. Israel já ofereceu território para os palestinos. Só que os palestinos não aceitaram. Por quê? Pelo simples fato de que eles não aceitam o estado de Israel. Eles não aceitam o estado judeu ali no meio dos muçulmanos, dos árabes ali. Então se você olhar o mapa da região ali, Israel é cercado de país muçulmano. E, não diferente de tanto os palestinos quanto os que estão ali circundando a região, eles não querem reconhecer Israel como um estado judeu ali. Para eles ali, eles tinham que dominar aquilo tudo. Tanto é que já começaram o bafafá. O dia de ódio, né? Que fala a entifada. Já estão convocando lá. Hamas envolvido. Inclusive o Hamas que recebeu uma grana preta aí do Lula. Do Lula. Tem um decreto. Foi publicado em decreto. Eu não lembro agora o valor, mas é uma porrada. Vou colocar aí depois. Mas eram não sei quantos milhões destinados ao Hamas, pelo Lula. Publicado em decreto presidencial aqui, pago por você. Então, a partir do momento que o Donald Trump falou, vou mudar a capital, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o que ele está fazendo? Falando que Estados Unidos reconhece Jerusalém como capital de Israel. Porque tem uma briga ali, monstruosa. Todo mundo quer Jerusalém, porque é sagrada. Inclusive os russos, eles consideram a parte de Jerusalém, para o lado do oriente aqui, eles consideram ali como futura capital do Estado Palestino, e consideram Jerusalém ocidental como parte do território de Israel. E aí tem, na hora que dividiram Israel, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quiseram falar ali sobre, queriam dividir Jerusalém em três, né? Três, um pedacinho do Estado de Israel, um pedacinho para a Palestina, outro pedacinho para a ONU administrar e tudo mais. Então, tem uma briga danada ali. Então, o que os Estados Unidos fez? Essa lei, essa mudança da embaixada aí, de Tel Aviv para Jerusalém, é desde 1995, lá dos Estados Unidos. E os presidentes foram só prorrogando. Inclusive, Donald Trump também prorrogou por seis meses. E agora ele bateu o martelo. E o melhor de tudo é ver aquela cara dele assim, de que fala, ó, tô cagando pra vocês aí, do mundo inteiro, a ONU, enchendo o saco, o país lá, os árabes enchendo o saco. Falaram, ó, tô cagando pra vocês, ó, 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 tô assinando, ó. Pode fazer a mudança. E tá certo, tem que fazer mesmo. Acredito que o próximo que fará isso aí será o Brasil. Se o Bolsonaro for eleito aqui em 2018, imagino que ele também possa mudar a embaixada lá do Brasil, que hoje tá em Tel Aviv, para Jerusalém. Pode acontecer. E é uma coisa interessante, uma coisa boa de se acontecer. Pelo menos é uma potência mundial dizendo que considera Jerusalém como capital de Israel, que é o certo. Beleza? Então, em minha opinião, forte abraço.